Quando eu falei no início, se meu dia deita na BR, é porque as pessoas só querem ouvir os elogios. Elas não querem ouvir a verdade. O torcedor, de forma autônoma, começou a se achar. Eu agora sou o mundo, eu agora sou rico, eu agora, eu agora, eu agora, eu agora, eu agora... E esqueceu de olhar que as pessoas responsáveis por tanta bobagem no futebol continuavam ingerindo e prejudicando. Eu presenciei uma situação na saída do campo, saída do campo não, na zona mista, autêntica. O Gilberto não sabia que estava sendo filmado, quem inclusive filmou foi a Anny, Ju, né? A Anny, minha esposa. Ele não sabia que estava sendo filmado e ficou emocionado, eu pude chorar pelo carinho que ele recebeu dos torcedores. Mas Gilberto não veio para o Bahia porque a dupla mequetrefe ele não quis trazer. Foi fazer... Quem é a dupla mequetrefe? É, o presidente e o vice. E aí, foram fazer cornetagem idiota na cabeça de Cadu Santoro para que ele não viesse imputando ao cara algumas coisas que eram totalmente injustas e mentirosas. E aí o cara não veio. Gilberto é melhor do que qualquer um que veio para o ataque do Bahia. Qualquer um sem travante, não amarra a chuteira... Não vou nem dizer do pé ruim porque ele chuta com as duas... É de Gilberto. E não veio Gilberto. Da avó não era para ter saído, que é melhor do que muitos que eles trouxeram e saiu. E aí vai. Então, assim, o Renato tem suas culpas? Tem. Muita culpa. Os jogadores têm suas culpas? Também. Porque dá uma entregada naquela como o David deu. Ah, é do jogo. É, mas entregou. E eu não vou dizer aqui que ele não entregou. Entregou, irmão. Errou e prejudicou. Só que, assim, a montagem do elenco foi péssima. Deram dinheiro demais a menino que não soube o que fazer. Trouxe um monte de bonde para vestir a camisa do Bahia. E quando o treinador, que já não tem lá seus acertos, olha para o banco, que vê lá, vê quem? Mingote? Arthur Salles? Diego Rosa? Com todo respeito às pessoas, os atletas que eu estou citando, não jogam a pedra em santo. Ah, mas Arthur Salles fez o gol. Se ele não fizesse aquele gol ali, bota num quarto, pega um gato morto e dá uma surra. Até o gato miar. Desse jeito. Então, assim, gente, as pessoas ficam só passando pano quente e se iludiram com um conto de fadas. A dupla, né? Não porque o CIT, porque o CIT é a melhor SAF do mundo. Uma SAF que foi vendida por um bilhão em 15 anos. O Coritiba está sendo vendido agora por um e meio em menos de dez. Então, assim, conversar, falar é fácil. Fazer que é complicado. E ainda além de não ajudar, atrapalha. E sumiu. Sumiu porque está largando a associação à toa. O dono dos títulos, da história, da tradição, da torcida, do escudo, do manto, é a associação. E largou à toa. Perguntei a ele na reunião do conselho, há dois meses atrás. Presidente, qual vai ser o rumo da associação? O que é que vai ser feito? Eu não vou poder fazer nada. Vou deixar para o próximo presidente. Isso em março. Quer dizer, é nove meses, a associação entregue as baratas, a CEP, só recebendo dinheiro. A mesada do tio Rico, só recebendo a mesada. Mas fazer o quê? Nada, porque não sabe o que vai fazer. Acha que já fez. E aí agora, cruza-se os braços e fica todo mundo. Então você, torcedor, que se iludiu com a conversa bonita, acorde. Por quê? Mudou tudo, sim. Mas não mudou, você vai dar a associação agora. Vai vir mais sofrimento ainda. E aí agora o sítio que não soube montar um elenco, não soube fazer a coisa direito, vai ter que gastar ou energia, ou inteligência, ou dinheiro, para nessa janela que é a melhor da Europa, trazer peças que pelo menos tenham a umbridade de vestir bem a camisa do banheiro. Porque quem veio até agora, tirando um ou outro, não vale um saco de feijão furado. Calma, Bara. Calma, Pinóia, rapá.